Este vídeo é um oferecimento da Nerd ao Cubo, uma caixa em que todo mês veio uma série de produtos muito bons dentro. E olha o que veio esse mês. Veio uma belíssima blusa do Adão Negro. Todo mês é garantido ver uma blusa com uma temática diferente. Veio um copo belíssimo do Mortal Kombat com tampinha e tudo. Fenomenal. Veio aí imãs de geladeira do Attack on Titan. Sassagueiou, vou tacar isso na geladeira, minha mulher vai me matar, não estou nem aí. Veio um pôster lindo do Joker do Injustice. E mano, veio este boneco maravilhoso do Morda. Olha os detalhes desse boneco, muito bonito, com excelente tamanho, fenomenal isso aqui. Bem detalhadinho e oficial da Marvel, mano. Então se você quiser garantir a sua Nerd ao Cubo, acesse logo o primeiro link que está aí na descrição e garante lá que é muito show de bola. Olá meus bons e boas, como vocês estão? Eu sou o Hades e estamos de volta para mais um vídeo. Geralmente lutas de chefe não é para ser algo extremamente longo. Isso porque eles são um pouco mais difíceis que a maioria dos inimigos. E conforme a luta se alonga, ela tende a ficar mais difícil e mais tensa. Afinal, se uma luta demora muito, conforme você vai chegando perto do fim e você vai começando a falecer, você começa a entrar em pânico e se desesperar. Principalmente lutas de chefe que são muito difíceis, que às vezes 5 minutos parece 5 anos. Mas realmente existem lutas de chefe que levam o tempo um pouco mais exagerado do que elas deveriam. E acabam se alongando por muito tempo, deixando ela até um pouco exaustiva dependendo dos casos. Então antes de começar a falar desses chefinhos demorados aqui na sessão da tarde, dê seu like, se inscreve no canal, puxa um banquinho, senta aqui do nosso lado e vem com nós. Vamos começar com o Chakravartin de Azur Azroth. Azur Azroth é um jogo de hack and slash lançado pela Capcom já há um tempo e que você controla um personagem 100% pistola da vida, descendo o sarrafo em todo o mundo e você se achava que o Kratos era o cara badass e estressadão. Você não conhece esse personagem aqui ainda. E um dos chefes que ele enfrenta é simplesmente um Buda do tamanho de uma galáxia, mané. É, gigante o negócio. E aqui, a luta já demora por si só. Só que entre a luta desse personagem, desse Buda gigante, ele possui fases que vão se alterando durante a luta e também possui um número um pouco massivo de cutscenes relacionado a ele. Então você tem uma série de cutscenes e transições ali entre a luta do chefe em si, as novas formas dele que basicamente cria uma boss fight nova ao redor do mesmo chefe, levando mais ou menos aí 40 a 50 minutos de boss fight. O que deixa ela muito demorada, porém marcante. Eu gosto desse chefe porque, cara, é um Buda do tamanho de uma galáxia, velho. Isso é da hora pra caramba. Só que é aquela lutinha que dá vontade de se pegar, parar, tomar um suco. Relaxa aí, chefinho, que a gente continua daqui a pouco. Eu fico imaginando a reunião lá na Square Enix, na criação de chefes de Final Fantasy. Um fala, vamos criar um chefe marcante. Outro fala, vamos criar um chefe difícil. Aí tem um lá que fala, vamos criar um chefe que dura, sei lá, 3 dias de luta. Ótimo, você vai ser promovido aí, o funcionário. Porque é isso que os caras de Final Fantasy gostam, de luta de chefe longa. Tá, ao redor da luta do Adamantoy do Final Fantasy XV, criou muito misticismo por trás. Porque tinha um cara que falou que jogou e levou aproximadamente 72 horas pra derrotar esse chefe. Algo que se provou um pouco exagerado. Mas também, antes ali do lançamento, um falou que levou 15 horas. O que, querendo ou não, ainda é um tempo extremamente exagerado. Tá, embora eles possam, talvez, ter levado realmente esse tempo, os jogadores otimizaram muito isso aqui. Porque ele não leva todo esse tempo pra ser derrotado. Mas é longa a luta, porque ela pode levar mais de uma hora, dependendo de como você se preparou pra ela. O que ainda é cansativo pra caramba. Essa tartaruga gigante aí, esse monstrengo gigante, aí ele simplesmente tem um pool de HP gigantesco, enorme. O que leva você a demorar muito mais tempo, além das defesas dele. E por mais que sua party, que é recomendado, tá level 99. Ainda vai levar um punhado de tempo. Vai levar uma hora, talvez um pouquinho mais. Existem pessoas que conseguem se preparar e diminuir esse tempo drasticamente. Mas a grande maioria leva um bom tempo pra derrotar esse chefe. E, querendo ou não, uma hora, uma hora e vinte, sei lá. É um tempo muito exaustivo pra uma boss fight, velho. Cai entre nós, né? Você tem que pausar. Mas calma aí. O Adamant Toys é fichinha em relação ao Absolute Virtue do Final Fantasy XI. O MMO de Final Fantasy. E que, cara, eu não sei por que eles tiveram essa ideia, mas eles queriam fazer um chefe, talvez, invencível no jogo. Isso porque teve gente que tentou 30 horas pra derrotar esse cara. Não deu. Teve gente que tentou por 18 horas enfrentar esse chefe. Simplesmente não conseguiu. Passou até mal, sério mesmo, por causa do tempo que ele ficou direto ali jogando. Porque a gente tá falando de um jogo online, meus queridos. Fiquem bem claros. A gente não pode pausar pra tomar um suquinho de laranja. Não dá. E o grande problema do Absolute Virtue é que ele nem... Ele tinha um HP grande, mas o grande problema é que ele se regenerava. Às vezes tem prints de uma pessoa que levou quase 30 horas ali. E ele foi, se regenerou e curou quase o HP inteiro. Então a luta acabava ficando mega difícil e basicamente impossível. Não é tão impossível que os caras foram lá e arrumaram, melhoraram. A galera ficou pistola com isso. E deixaram o chefe muito mais fácil. Que ainda leva tempo pra derrotar. Mas hoje é bem derrotável. E tá meio que dentro dos padrões de um MMORPG. Que tem alguns chefes que realmente demoram. Mas... É, meu amigo. Você imagina, né? O cara ficar 18 horas, passar mal e ver o chefe recuperar a vida quase inteira. Eu quitava do jogo e não olhava mais pra isso aqui. Persona 5 é um bom exemplo de lutas de chefes gigantes. Se eu não me engano, ele tem acho que uns 9, 10 chefes. E se você for ver, o somatório de Boyz Fires desse jogo é umas 9 horas. Então, tipo... São chefes que levam realmente batalhas muito demoradas. São batalhas muito bem feitas. Muito bem... Boladinhas ali, eu poderia dizer. Mas demoram. Mas teve um que pra mim parecia que levou uma eternidade. Foi o Shido. E o Shido, ele tem uma centelha de formas. Ele começa com uma forma montada no bichão. E depois ele muda pra uma forma de pirâmide. Eu posso errar algumas coisinhas que eu tô falando aqui. Porque eu joguei Persona no lançamento. E eu tenho que jogar Royal ainda. Então, tem coisa que não tava muito fresca na minha memória. Só que eu lembro que eu demorei muito tempo. E depois vendo a galera jogar. Realmente, ele era um chefe muito longo. Que levava aí de 50, um pouco mais de uma hora. Dependendo dos seus preparos. Da sua sorte. E que ele ia ficando bem mais tenso pro final. Onde ele já não tinha fraquezas. Então, você começava, às vezes, a perder. E ficar nervoso. Falar, mano, vou ter que voltar tudo. Será? Porque eu não quero perder pra esse cara aqui. E depois enfrentar ele mais uma hora, velho. Pelo menos, eu consegui a primeira e foi. Sabe? Não sei se perder, você volta. Ou se você volta na última transformação dele. Mas, levava muito tempo, cara. Um tempo. 40 minutos a uma hora. É um tempo bem elevado pra uma boss fight. Cansativo pra caramba. E eu amo as músicas de Persona 5. Mas eu cheguei a ficar quase enjoado da música de batalha do jogo. De tanto tempo que essa luta me tomou. É tristão. Ring Fit Adventure. E eu tô colocando esse chefe aqui na lista. Porque eu estou jogando esse jogo. E, mano. A gente tem um chefe que é o dragão. O dragão fitness. Que ele fica fazendo flexão. E Ring Fit, ele é um jogo pra você justamente jogar uma espécie de RPG que você joga e se exercita. E é muito legal esse jogo, cara. Eu tô jogando quem tiver oportunidade. Ele tá bem caro. Então, eu não recomendo. Mas, é interessante. É um jogo legal. Tem uma ótima proposta. Se, sei lá. Um dia você achar esse jogo por um bom preço. Eu acredito que vale a pena. Se você tiver um Switch. E, esse jogo você luta com os inimigos. Fazendo exercício. Movimentos. Então, você tem uma série de golpes. E, cada golpe é um tipo de exercício que você vai fazendo e vai dando dano. Só que, cara. Você pensa. Uma luta de chefe. Em que, a cada tipo de HP que você tira. É um movimento de exercício que você faz. Seja levantando os braços. Seja sentando e empurrando com as pernas. Fazendo, tipo, um abdominal. Não interessa. São uma série de exercícios que você faz. 40 minutos. Já é cansativo numa luta de chefe normal. Tu imagina 40 minutos de uma luta de chefe. Que cada golpe é um movimento de exercício que você faz, meu amigo. Nossa, velho. Esse chefe aqui. 40 minutos se transforma. Parece que em 400 horas. Que leva muito tempo. Pra você derrotar. Cada golpe que você dá. É um tiquinho de HP que você vai tirando dele. Você já tá suadaço lá. Né? E falando. Meu amigo. Morre, pelo amor de Deus. Eu não aguento mais você, chefe. E leva, leva tempo. Esse dragão bombado aí é triste. E, meus queridos. Esse aqui é o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram. Não se esqueça de contribuir com o seu like. Se inscrever no canal. Muito obrigado pela visualização. Um grande beijo. Um grande abraço. Eu fico por aqui. Um beijo no popô. É nóis. E fui.